Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, tudo que te pertence, que seja abençoado pelo Senhor. Você tem um dia lindo, um dia abençoado, Deus abençoe demais todos aqueles que estão conosco no propósito dos 52 dias, daqui a pouco nós vamos orar juntos, e que Deus abençoe também a sua vida, que ainda não está conosco no propósito dos 52 dias, mas Deus está te chamando. Deus está te chamando para realmente uma restauração, para restituições, para uma mudança de ciclo, para uma mudança de tempo, para uma mudança de resultados, para uma vida gloriosa. Provérbios 4, 25 diz, olhe sempre para a frente, não tem mais por que olhar para trás. Estamos falando aí no decorrer dessa semana, nós temos o hoje, nós não temos o ontem. O que passou, passou. E também muitos já colheram os resultados das escolhas passadas. Então agora o que nós precisamos fazer? Olhar para frente. Mantenha os olhos fixos no que está adiante de você, isso é forte demais. Você não tem mais o passado, você tem o hoje e agora olhe para o futuro. Porque o que você fizer hoje vai trazer resultados, colheitas para o futuro. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Quantas pessoas, infelizmente hoje, estão colhendo resultados que não gostariam? Quantas pessoas estão sofrendo, infelizes, porque não estabeleceu caminhos retos. Não permaneceu na estrada segura, como está aqui, permaneça na estrada segura. Que estrada segura os caminhos do Senhor? Aonde Ele está comigo? Aonde Ele está com você? Aonde Ele vai com você? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esse é uma orientação poderosa. Não permita que seus pés sigam mal. Não, muitas vezes seu pezinho quer voltar para a direção errada, não deixa. Não deixa. Não seja governado pelas emoções. Não vá em busca do que você não precisa. Viu? Vá em busca do que você precisa. Tem muita gente indo em busca do que não precisa. São oportunidades que estão nos dadas todos os dias. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Hoje nós temos uma nova oportunidade. Amanhã você tem a oportunidade de fazer as novas escolhas. ou novas escolhas que vão gerar resultados completamente diferentes daquele que você tem, talvez, colhido hoje. Tudo depende de você. Até quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Você sabe disso, né? Ah, eu não escolhi. Você escolheu. Porque quando você não escolhe, você também está escolhendo. Já parou para pensar nisso? Por isso que nós temos que fazer escolhas, escolhas certas, boas, à luz da palavra. Porque até quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Pense nisso. Então, faça a escolha certa hoje. Se levante, vamos buscar. Vamos, Deus não faz acepção de pessoas. Tanta gente abençoada. E se muitos têm vivido, você também vai viver. Essa frase que você tem que declarar, dizer. Se muitos têm vivido uma vida abençoada, gloriosa, eu também vou viver. E você pode ter certeza que vai. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, tua palavra é clara. O Senhor diz que não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz diferença entre pessoas. Mas sabemos que há uma diferença na fé. Quantas pessoas, meu Pai, quantas pessoas têm vivido uma vida caótica, uma vida em ruínas, infeliz, frustrado, justamente por não fazer as escolhas certas, por não estar nos teus caminhos. Mas eu peço, Senhor, nós temos a oportunidade, não importa o quanto erramos, quantas escolhas erradas já fizemos na vida. Nós temos a oportunidade hoje, hoje, de fazer a escolha certa. Começar a curar o nosso destino. Alterar o nosso futuro. Para bênção. Para resultados gloriosos, trondosos. Então, fala melhor às mentes e aos corações. Deus, abençoe todos que já estão conosco no propósito de 1 de 2 dias. Abençoe, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa colocou no propósito de 1 de 2 dias, mas que ela seja extremamente abençoada, honrada. Que ela seja, Senhor, prosperada em tudo. Bem-sucedida em tudo que ela tem colocado aí no propósito. É o que eu peço, é o que eu declaro e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? E eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. Altyazı M.